Desde os primórdios da humanidade, olhamos para o céu noturno com admiração e curiosidade, buscando compreender a estrutura e a evolução do universo. Através de pesquisas científicas avançadas como a astronomia e a cosmologia, temos feito descobertas incríveis sobre a composição, a origem e o destino do cosmos. Uma área de pesquisa importante nesse contexto é o estudo da estrutura do universo em grande escala. Observações detalhadas de galáxias, aglomerados de galáxias e filamentos cósmicos revelam como as estruturas cósmicas se organizam e se interconectam, fornecendo pistas sobre a formação e a evolução do universo ao longo do tempo. Além disso, pesquisas sobre a evolução do universo nos ajudam a entender como as galáxias se formaram e evoluíram ao longo do tempo cósmico. Estudando a luz emitida por galáxias distantes, podemos obter informações sobre sua idade. Composição química e padrões de formação estelar, revelando a história fascinante do universo em constante transformação. Outro campo de pesquisa importante é o estudo da expansão do universo e da natureza da energia escura, uma misteriosa força que impulsiona a aceleração do universo. Observações de supernovas distantes, radiação cósmica de fundo e padrões de flutuações no universo nos fornecem dados cruciais para entender esses fenômenos e para propor modelos teóricos que descrevam a dinâmica do cosmos. Além disso, as pesquisas sobre a estrutura e a evolução do universo estão intimamente ligadas ao estudo da matéria escura, uma forma de matéria invisível que exerce uma influência gravitacional significativa sobre as galáxias e a formação das estruturas cósmicas. Estudos observacionais e teóricos nos permitem estimar a quantidade de matéria escura no universo e investigar sua natureza fundamental. Em resumo, as pesquisas sobre a estrutura e a evolução do universo são fundamentais para ampliar nosso conhecimento sobre a natureza do cosmos. Elas nos permitem desvendar os segredos do universo em grande escala, entender a formação e a evolução das galáxias, investigar a expansão do universo e a energia escura, e explorar a presença e as propriedades da matéria escura. Por meio de observações, modelagem e teorias avançadas, estamos construindo um quadro cada vez mais completo e detalhado do universo, revelando sua beleza e complexidade sem limites.